Fala, galera! Aqui é o Garoni, jornalista do Lance, e hoje eu tô aqui pra falar do líder do campeonato brasileiro, o Vasco. É isso mesmo! O Vasco é o líder do campeonato brasileiro. Três jogos e três vitórias com esse 3x0 em cima do Ceará, lá em Fortaleza, o Vasco mantendo os 100% de aproveitamento e tendo o melhor início de campeonato brasileiro desde 2012. Aliás, desde 2012 também que o Vasco não chegava na liderança da competição. Foi na quinta rodada a última vez que o Vasco conseguiu. E dessa vez, mesmo com um jogo a menos, conseguindo. E eu chamo a atenção mais uma vez, como falei já com o São Paulo, não foi uma grande partida do Vasco. Mas aí tem um porém. É o início de trabalho do Ramon com apenas dois meses. O Vasco trouxe três reforços que não chegaram a treinar duas semanas ainda com o elenco. Então, o Vasco vem vencendo, tá vencendo, no que poderia ser o seu momento mais difícil no campeonato, que é nessa transição de jogadores e treinador, começando um novo ciclo dentro do clube. E pelo contrário, o Vasco vive o seu melhor momento na temporada, exatamente nesse início de trabalho do Ramon, que a tendência, é claro, é evoluir. O Vasco, assim como contra o São Paulo, com muita dificuldade na saída de bola. O Vasco passou o primeiro tempo quase que inteiro jogando de costas para o gol do Ceará. A bola concentrada muito tempo nos pés do zagueiro, mas sem opção de passe. O André centralizado sendo a única opção dessa equipe. E o Vasco girando a bola e acabando dando chutão para frente, sem conseguir construir praticamente nada. E um Vasco que entrou diferente, não taticamente, mas na estratégia. O Ramon colocou o Neto Borges na vaga do Gabriel Peck, não na vaga, no lugar que ele atuou, mas na função que vinha sendo do Benítez. E o Benítez na ponta direita, fazendo a função que vinha sendo do Gabriel Peck. Essa foi a principal mudança. Teve o Vink ali na vaga do Caio Tenório também, mas são dois laterais direitos. Com características diferentes, é verdade. O Vink um jogador mais alto, um jogador mais forte, mais defensivo. O Caio Tenório já é um jogador mais de velocidade, de carregar mais a bola. E o Vink um jogador mais de trocar passes. Acredito que a ideia do Ramon, além de subir um pouco a estatura da equipe, que o Ceará explora muito bem a jogada levantada, principalmente com o Kleber centroavante, foi explorar também o contra-ataque. Todos os jogos do Vasco com o Ramon, até então, tinham sido em São Januário. Então o Vasco tinha que propor o jogo. Pela primeira vez, o Vasco foi testado fora de casa, e o Ramon mostrou uma outra estratégia, que seria contra-atacar. Por isso o Benítez pela direita e o Neto Borges pela esquerda, que foi a opção dele de velocidade. Muita gente perguntou, por que não o Carlinhos? Por que esse improviso? Já fiz a análise do Neto Borges aqui, e o principal ponto forte dele, na verdade, era o apoio ao ataque. Então o que o Ramon parece ter tentado fazer foi explorar esse ponto forte do Neto Borges e explorar também do Benítez, que também sempre foi um jogador de velocidade no Independiente, porque o Vasco iria jogar um pouco mais retraído e saindo em velocidade, não tentando propor o jogo como fez nos outros jogos. Só que não deu certo. O Vasco fez um primeiro tempo muito ruim. Apesar do Neto Borges ser acionado em alguns momentos, fez até uma ou outra jogada individual interessante, mas coletivamente não funcionou, principalmente na defesa. Ele e Henrique bateram cabeça vários momentos. Em alguns lances ele centralizou como se fosse um volante e deixou o Henrique sozinho. Em outros ele colou no Henrique como se fosse um lateral esquerdo e ninguém definiu quem ia fazer a marcação, ou marcava um e deixava outro livre. E o Ceará conseguiu explorar isso no primeiro tempo, mesmo não criando nenhuma grande chance de gol. A gente olha muitas vezes pelo lado do Vasco, que não criou nada, teve uma finalização, foi com o Ricardo Graça numa cobrança de escanteio, mas o Ceará rodou, rodou bola e praticamente não construiu nada. Deu seis finalizações, a maioria travada ou pra fora. Fernando Miguel não teve que fazer nenhuma grande intervenção, nem no primeiro tempo e nem no segundo. No segundo o Soves até bota uma bola na trave ali, já aos 30, se eu não me engano, do segundo tempo, mas o Ceará não criou nada de muito perigoso. O mais perigoso que teve foi a perda de posse de bola do Vasco no seu campo defensivo, exatamente por essa falta de aproximação, falta de opções pra esse segundo passe, pra essa primeira quebra de linha do zagueiro para os meias. O Vasco se posicionando, muito bem posicionado ali, com o Vink de um lado, o Neto Borges do outro, mais à frente o Tales e o Benites, o Cano centralizado, mas só o Andrei pra receber essa primeira bola e o Felipe Bastos, hora de um lado, hora do outro, não dando grandes opções, sem nenhuma movimentação. Faltou o Vasco fazer essas movimentações, jogar um pouco mais próximo pra dar opção de passe e sair livre. Sempre que o Andrei recebia, ou até o próprio Bastos ou o Benites, quando recuava pra receber, o Tales Magno em alguns momentos também, recebia essa bola de costas e sempre pressionado por um marcador. Não conseguia virar de frente. Isso que eu disse no sentido do Vasco, jogou de costas o primeiro tempo inteiro. Não conseguia se livrar da marcação e girar o corpo pra ver o jogo. Então ficava sempre passes pra trás e nenhuma ofensividade. E isso já havia ocorrido contra o São Paulo, e o que melhorou foi exatamente o que melhorou também um pouco o Vasco contra o Ceará, que foi a entrada do Bruno Gomes. Que assim que o Bruno Gomes entrou em campo, além da peça individual ser um jogador de mais qualidade no passe, de controle de jogo, mudou também a ideia de jogo do Ramon. Parou de insistir com o jogo em velocidade com o Neto Borges pela ponta, já que ele saiu pra entrada do Bruno Gomes, e passou a ter um time com um pouco mais de cadência. O Vasco trocava o passe com muita cadência, com cadência até demais, e não conseguia produzir. É verdade. Mas pelo menos tinha um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de tranquilidade pra sair pro jogo. Ainda não assustava, mas era menos ameaçado também do que vinha sendo no primeiro tempo. Era um jogo completamente aberto, até que o Benítez conseguiu uma roubada de bola no ataque. O Andrei deu um passe lindo pro Cano, e o Vasco saiu na frente. A partir daí, aberta a porteira, o Vasco mudou completamente sua postura, o Ceará teve que ser mais agressivo, e o Vasco começou a achar os espaços com mais facilidade. O espaço que o Ceará não dava antes, porque também recuava e marcava muito bem quando o Vasco tinha posse, começou a dar depois que o Vasco fez 1x0, e precisou se lançar ao ataque. Tanto que o segundo gol sai numa jogada em velocidade do Tales pela esquerda, que encontra o Felipe Bastos. Lembra que eu falei que o Vasco atacava muito pelos lados no primeiro tempo, e com a entrada do Bruno Gomes, o Vasco passou a utilizar mais esses meias, que é característica desse time do Ramon, a aproximação desses volantes, que a gente chama de volante, mas acabam se tornando meias. O Vasco tem um volante mais fixo, e dois meias, dois volantes, que chegam de trás. Andrei e Felipe Bastos. É o Andrei que dá assistência para o Cano, e é o Felipe Bastos que marca o segundo gol depois de uma jogada do Tales, que também não vinha bem. A grande verdade é que, individualmente e coletivamente, o Vasco não vinha fazendo uma grande partida. Porque os zagueiros não conseguiam fazer a saída de bola, o meio campo não conseguia construir, e, consequentemente, o ataque também não produzia. Na primeira bola que o time conseguiu roubar na frente, conseguiu resolver com poucos toques, o Vasco saiu na frente. E o Ramon, apesar das alterações na equipe, depois ele coloca o Parede na vaga do Andrei, coloca Miranda e Carlinhos e Ribamar também em campo. Ribamar acaba fazendo o último gol com o passe do Carlinhos, já no apagar das luzes ali. Mas ele mantém a estrutura de jogo. Quando o Bruno Gomes entra na vaga do Neto Borges, é o Andrei que começa a fazer esse lado esquerdo, um pouco mais aberto pelo meio campo, e o Bruno mais centralizado. Claro, muda a característica. O Andrei é um jogador de aproximação na frente, pelo meio. Já o Neto Borges, por ser lateral de origem, e Canhoto, tem como preferência buscar uma jogada de linha de fundo. Mas o 3-4-3 é mantido. Inclusive, quando o Parede entra na vaga do Andrei, muita gente pensa, entrou um atacante no lugar do meia, o Vasco agora vai se lançar. Na verdade, o que ele fez foi recuar o Benítez para essa linha de meio campo, que é como o Benítez vinha atuando nas partidas anteriores, e colocou o Parede no ataque, onde o Benítez vinha atuando. Então, o Benítez passa a fazer a função do Andrei, e o Parede fazer a função que vinha sendo do Benítez. Da mesma forma que quando o Miranda, que é um zagueiro de origem, entra na vaga do Felipe Baixo, o Vasco não passa a jogar com 3 zagueiros. Ele joga, na verdade, como o primeiro volante, e libera um pouco mais o Bruno Gomes. A gente precisa perder essa mania de olhar para o jogador e definir ele pela posição que ele costuma atuar. No caso do Neto Borges, o Vasco não jogou com dois laterais esquerdo. O Vasco jogou com lateral esquerdo e meia esquerda. Da mesma forma que quando o Miranda jogou, o Miranda não jogou como zagueiro, jogou como volante. Contra o São Paulo, ele entrou como lateral direito. O Henrique, por exemplo, é um jogador híbrido. Quando o Vasco está sem a posse de bola, ele é um lateral esquerdo. Quando o Vasco tem a posse de bola, ele é um zagueiro pela esquerda. Ou seja, é um jogador que tem posicionamentos diferentes dependendo da fase do jogo. E essas escolhas do treinador são muito mais pelas características dos jogadores. Como eu falei aqui em relação ao Neto Borges, é um jogador de velocidade, é um jogador alto, é um jogador rápido, apesar de estar fora de forma, está sem ritmo, claramente sem ritmo de jogo, principalmente sem entrosamento com a equipe. Mas é um jogador que o Ramon acreditou que fosse capaz de fazer essa função pelas suas características. O Miranda, por exemplo, por ser alto, pode ter sido a opção do Ramon exatamente para defender mais esse jogo aéreo. Porque o Vasco vencia a partida, o Ceará precisava se lançar ao ataque, e muitas das vezes, quando você não encontra a brecha na defesa adversária, a opção é fazer o chuveirinho. Então entrou mais um jogador que não necessariamente teve que se posicionar como um zagueiro, mas que ajudou a aumentar a estatura do time para o encrescimento. É um Vasco, na verdade, que vem sendo construído. E normalmente, esse início é a parte mais difícil do trabalho. É quando os jogadores ainda estão errando muito. E o Vasco está errando muito. Só que o Vasco está vencendo. E quando se vence sem entrosamento, quando se vence com jogadores chegando fora de ritmo, com jogadores vindo de fora, dá para olhar com mais otimismo quando tudo isso se encaixar e o Ramon conseguir acertar essa equipe, transformar realmente numa equipe e consertar esses defeitos que são muito claros, inclusive para o time. O Andrei saiu de campo no intervalo, por exemplo, falando da saída de bola e falando também dessa criação do meio campo. Ou seja, por mais que o Vasco vença seus jogos, como venceu, o Ramon está de olho nas deficiências e não tem um oba-oba ali, porque o Vasco é líder do campeonato e tem 100% de aproveitamento. Há uma consciência coletiva que o Vasco precisa melhorar muito para fazer um campeonato tranquilo. E um campeonato tranquilo significa um início também tranquilo que o Vasco tem conseguido fazer. Bom, galera, essa é minha análise de hoje. Bom aniversário para o Vasco aí, completando 122 anos de história. Parabéns a todos os vascaínos, parabéns ao clube e parabéns ao líder do campeonato brasileiro. Saudações e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho